Hoje eu trabalho em dupla, viu, criança? Julia! Oi. Eu e você, né? Ô, Lara, desculpa, mas o próximo eu já tinha marcado com a Clara e quer fazer com ela. Mano, você só me troca! Eu faço todos os trabalhos com você? Não, tá bom, é assim, né? Consideração não tem. Lara, coitada, a Clara sempre faz sozinha. Que se dane a Clara, isso não diz nada sobre ela, isso diz sobre você. Meu Deus, Lara! Bem que minha mãe falou que eu tenho que rever minhas amizades. Bom dia, oitavo A. Bom dia, prof. Chegou minha professora preferida. Ela não é só sua? Crianças. Quem é seu aluno preferido, Pró? Todos. Tá bom, é assim, né? Não vou estudar mais pra sua matéria também. Oi, tia da cantina. Oi, Lara, vai querer o que hoje? Tia, eu posso pegar o bolo fiado? Amanhã eu pago. Pode sim. E eu trouxa pensando que a tia só deixava eu pegar fiado, né? Não devolvo. Ô, Miguel, devolve meu estojo, velho. Hum, hum, vai ficar sem estojo, agora é meu. Saudades de quando o Miguel roubava o meu estojo. Você me batia? E se você ficar roubando estojo das outras, eu vou te esmurrar. Ai, Vivi, você tá linda. Obrigada. O que você fez no cabelo? Como assim o que eu fiz no cabelo? Não fiz nada no cabelo. Não fiz nada no cabelo, não. Ai, que saco. Vez, Vivi, você tá falando que não fiz nada no cabelo, mas óbvio que tá muito mais claro. Não é, mano? Eu já falei que não é. O meu cabelo tá mais claro por causa do sol. Eu surfo. Todo mundo sabe que eu surfo. Todo mundo sabe que o cabelo fica mais claro no sol. Eu vivo na praia? Sei. Ô, amiga, que técnica que você usou no cabelo pra ficar sem? Sei lá, deve ter sido hidratação que eu dei. Hidratação deixa o cabelo mais claro. Você tem que processar, então. Que claro? Óbvio que não, tá a mesma coisa. Aham, nos sonhos dela ela nasceu assim, já com mecha. Ô, Vivi, admite logo o que você fez. Se eu não fiz. Fez sim, que eu te vi na página do Salão de Beleza na internet, vi sim. Meu filho é uma menina muito igual a mim, eu já vi ela na rua mesmo, ela mora por aqui. Só que ela tem o cabelo muito mais preto. Ô, gente, ó, eu acho que eu vou pintar meu cabelo de vermelho e vou dizer pra todo mundo que ficou assim, porque eu como muita pimenta, que eu sou ruivo natural. Pode ser, né? Vai saber. Aham, eu sou mentirosa igual você, não. Já tô indo já. E você vai sair assim? Aham, por quê? O look tá massa. Você só tá falando isso porque você não tem dinheiro pra comprar roupa. Mano, eu falei que tá legal a roupa. Porque você gasta tudo em comida. Parece que é um posto sem fundo, come, 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 não sei nem pra onde vai isso. Aí gasta tudo, não dá pra comprar roupa. Porque você odeia o meu estilo e quer saber, eu não tô nem aí. E que ótimo isso, sabe por quê? Porque o que eu menos quero é me vestir igual a você. E no meu próximo look você... Você disse que tá legal? Uhum. Sério? Uhum. Tá bem legal, né? Não, agora também já não sei mais. Tá orgulhosa? Claro, né, véi? Normalmente você sai parecendo que achou sua roupa no lixão. Ô, véi, o cabelo também. Que lavou, né, finalmente. Fica 30 dias sem lavar esse negócio. Nunca fiquei 30 dias sem lavar o cabelo. Véi, seus amigos não vão te reconhecer, não. Hoje você não tá nem parecendo você. Você podia só ter elogiado, né? E você podia só ter agradecido. Maluca. Chegou a minha vez de entregar a cartinha pro Papai Noel. Oi. Jingle Bell, vou te levar pro céu. Papai Noel? É você? Ih, Papai Noel das antigas, querida. Agora é Pops, o rei do Pop. Pops. É o nome unissex, fácil de lembrar. Tá, Pops. Eu quero te entregar a minha cartinha. Um papel. Sim. Ó, faz assim, vamos ser prático, tá bom? Me manda por DM ou por e-mail que eu leio tudo. Lê mesmo? Uhum. Tá bom. Foi muito difícil chegar no Brasil? Sabe como é, né? Muitas chuvas e afins. Deve ter sido muito difícil pras renas. Que que é isso? 2021, querida. A gente já se livrou das renas. Que cringe. Então as renas... Morreu? Não, não morreu, não. Na verdade, nunca existiu. Foi tudo mídia. Desculpa. Mas o presente você vai botar na árvore, né? Presente? É o que eu vou tocar na sua cabeça se você continuar fazendo esse tipo de perguntas. Eu não sou para que eu penso não, menina. Deu hora do meu almoço. Vem, tira logo a foto. Feliz Natal! Pra quem não sabe, eu sou muito fã de Pra Todos Grandes que já amei. Só que eu tô com muito medo de assistir o 3. Aí todo mundo ficou me perguntando se eu já tinha assistido o 3. Eu doutor de assistir o 3. Não, gente, não assisti porque eu tô com medo. Aí eu pensei, por que não gravar um vídeo assistindo? Por isso eu assisti junto com vocês que eu vou ficar mais calma. Eu espero. E ver minha reação também. Pipoca. Bolo. Agora só falta coragem mesmo. Só vou deixar uma coisa bem clara aqui. Se Lara Jean não ficar com o Peter no final, eu processo a Netflix. Gente, deixa eu te ler o livro pra ver o filme primeiro e eu não tô entendendo. Ela tá onde? Ela tá na Coreia. Noa Sentinel? Interpretando Noa Sentinel. Perfeito. Mal como esse é o filme, eu já tô quase chorando. Olha que lindo. Sério, não tem como separar eles. Não é possível, eu não teria coragem. Eu não teria coragem, né? A Netflix também não tem. Não é possível, eu não vou separar, né? Eu quero ir pra Nova York. Eu não acredito que não vai ter outro filme. Ô mãe, posso comer o que sobrou da lasanha? Pode, claro. Posso? Pode, não tem que dividir com ninguém, né? Não tem irmão, é filha única, ainda bem. Tem. Não, não, mas eu tenho irmão. Tem? Uhum. Pois é. Vou comer mais não. Ô mãe, eu acho que eu não vou pra aula hoje não, tá bom? Tá bom. Tá bom? Tá ótimo. Peraí mãe, eu posso faltar aula ou não? Falte, você merece. Mereço? Merece, no semestre passado mesmo. Não veio nenhuma nota baixa no boletim, graças a Deus. Tô indo. Mãe, meus amigos me chamaram pra ir no cinema agora de noite, posso ir? Vá. Isso é um sim, né? Eu vou, então. Vá, minha filha. Seja uma mulher independente, né? Esse horário tá cedinho pra você. Que horas são? Nove horas? Ah, mãe, não tô te entendendo não. Eu vou, viu? Tchau. Volte aqui agora. Mas você não falou que eu podia ir? Você é lerda ou está se fazendo? Você não sabe entender a ironia. Não, bora. Passa pra dentro, vai pra lugar nenhum. Como você fala que eu podia ir? Sua mãe disse que você ia pro show hoje, Carlani. É, vó. Tô vendo ainda se eu vou mesmo. É show daquele menininho que canta trap, que tem cabelo lourinho? Aham. Pois é muito bom. Eu não acredito que você vai perder. Você conhece ele? Claro que sim. Oxe, eu não sabia nem que a senhora sabia o que era trap. Ó, minha filha. Eu não desperteci minha juventude, não. Eu fui pra todos os seus que eu pusei aí. Se tu não quiser, me dê seu ingresso que eu vou no teu lugar. Tá. Então eu vou, né? Carlani. Carlani. Hum. Pra pra praia. Pra praia? Ah não, tô cansada. Ontem eu fui pro show. Oxe. Na tua idade depois eu ia pra show. No outro dia eu ia pra praia de manhã cedo. Depois eu ia pra praia da cidade tomar cerveja com meus amigos. Isso aí é papo de quem não sabe viver. Tô botando meu biquíni. Ó, vó. Começou a novela. Você vai assistir? Que novela? Eu não vejo novela, não. Oxe. E você fica fazendo o que na frente da televisão? Eu assisto meus doramas, mas aí eu posso botar a hora que eu quiser. Carlani, tu vai comigo? Fazer o quê? É uma tatuagem que eu tô pensando. Tatuagem? Que desespero é esse, menina? Oi, não se faz ovo igual de julgamento, não. E a vovó que faz o bolo da tarde ver novela, cadê? Professora, eu queria mudar minha nota. Mudar a nota? Não, nota não se muda. A prova não era sobre democracia, não era? Era. E a democracia não disse que cidadão tem que ser ouvido? Disse. E eu não posso falar, não? Pode, Catrina. Então me diz, por que você quer mudar sua nota? A democracia diz que o povo tem o direito de participar das decisões do governo. Sim. No caso, o povo sou eu e o governo é a senhora. E eu não estou de acordo com a decisão que a senhora tomou. Qual sua nota? 4,5. E que nota você acha que merece? 10,5. Por? Porque a democracia disse. Disse o quê? Disse que eu tenho que participar da decisão e a senhora não me jogou pra decisão nenhuma. Tá, outro dia eu vejo isso. Ah, então esquece. Ué, por quê? Não, é que a senhora já não vai mexer trabalhando aqui. Porque a democracia disse? Porque a diretora disse. Não, Janete, não. Qual a referência não dá, não. Fala pra ela que não, que não. Pode sentar, Ju. Ó, daqui a pouco eu te ligo. Viu que chegou a aluna aqui na sala, tá? Viu? E aí, Ju? O que é que eu devo a sua visita? Tá com dor de barriga. De novo? De novo? De novo. Mas o que você acha que a gente pode fazer? Ah, eu vou ligar pra sua mãe. Mas olha, é a segunda aula. Você acha que não quer esperar um pouquinho, não? Pra ver se passa? Gente, ó, eu acho que... Assim, eu vou supor esse essa balinha. Não quer balinha? Não quer balinha? Tudo bem. Posso fazer... Pedir pra Marília fazer um chá pra você. Você faz, Marília, um chá pra ela? Não quer ficar... Olha, liga pra sua mãe. Realmente, eu não posso ligar agora. Mas a gente pode fazer o quê? Enfiar seu cabelo sem balde de gelo, te botar a cabeça pra baixo, te cinza, te espalhar. O que você acha? Duda? Duda? Oi? Vem aqui. Oi, mãe. Fala. Vem aqui. Mãe, o que foi? Você me chamou? Venha aqui. Mãe, é? Você me chamou ou não? Eu disse, venha aqui. Meu Deus. O que foi? O que aconteceu? Minha filha te chamou 300 vezes, você só me aparece agora? Pois não, só pode ser pirraça. Só pode ser pirraça. Porque eu te chamo 300 vezes. Olha, próxima vez que você me chamou, eu também não vou não. Me chamou? 300 vezes? Não. Tem aqui, você tá daqui? Tem não, né? Já coloca o lado. Já coloca o lado, meninas. Onde? Aqui. A me chama? Espera só. Não filme? Ah, não filmi. Espera só, você também? Você faz? عت será essa vez? Não, mas? como cada pessoa entra no meu quarto eu andei a lei e não sei lá não é possível não é possível eu arrumei tudo isso não tira não tira do lugar você tira do ar isso aqui não é que isso aqui é aqui e isso é solta solta não deixa sair do isso é blusa as vezes eu não arrumar se eu arrumar sozinha vai aprender entendeu essa luz tá fraca né essa questão é impossível gente que é isso cadê pirulita tinha 30 maçãs cortou duas comeu duas e roubaram duas que que ela vai ter nada agora não tem animação nenhuma mas tá de boa também fiz toda a questão só falta o que você pode passar a questão 7 vai aí eu vou dormir tô com sábado bom turma agora continuando a questão 6 tá corretíssima Alice parabéns nós entendemos a questão 7 Maria Eduarda você fez a questão 7 filha nós temos um presente para você estamos muito ansiosos para te dar o presente sério o que é essa boneca estranha e você vai dormir comigo boneca o que houve com seu rosto minha filha eu acordei arranhada mas não sei o que foi tudo bem vai tomar o seu café da manhã como foi que você se mexeu ah claro vento vou fechar a janela alguém viu meu barbeador ai filha que brincalhona deixou na mão da boneca vou te matar a boneca fala oi gente quero dizer hola depois de mais pedidos para que eu faça mais vídeos em espanhol aqui estou eu hoje em este momento fazendo o vídeo porque eu faço tudo o que me pedi cada linha eu estou desculpa ai não 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 inglês não me não sei fala na matrix algumas pessoas não sabem mas eu tenho duas irmãs que não vivem comigo uma vive em mexico outra em venezuela e eu vivo em españa mas como decidimos voltar ao brasil ela tem vindo desde sua casa até minha casa e sim estamos todas juntas agora estou super feliz porque faz tempo que não as veia foi muito duro estar separado de minhas irmãs porque ademais somos gêmeas ame e como estamos juntas agora tínhamos que gravar um acoreo na educa eu sei que é aí oi 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 que você tá fazendo não falem pra ninguém mais eu sei a teoria das cores teoria das cores mas o que que é isso escolham uma cor mas não me falem escolham mentalmente pronto já escolhi ok cada cor diz algo sobre você quer ver eu tô com medo mas pode falar peraí que eu vou abrir minha playlist de terror na rios primeiro vamos lá se você escolheu azul verde claro ou branco você é uma pessoa passiva organizada e paciente se você escolheu laranja vermelho ou amarelo você peraí ah você é extrovertido agitado e alegre se você escolheu preto marrom ou cinza você vive trancado em si mesmo e se você escolheu rosa você é uma barbie girl que já sou eu já tá já sou eu oi oi vocês querem saber a teoria dos dedos outra teoria uhum sabia que o seu dedo pode dizer muito sobre sua personalidade é sério pois é me dá sua mão tá bom mas peraí que antes eu vou abrir uma playlist de suspense na resso porque tem muita música boa de terror vamos lá se o seu dedo indicador é menor do que um anelar então você é uma pessoa muito simpática carismática e atraente você é muito decidida sempre soluciona os problemas e sua principal característica é ter compaixão pelos outros se o seu dedo indicador é maior do que um anelar então você é uma pessoa independente e segura de si mesma você não gosta de ser incomodado sem razão e também não gosta de dar o primeiro passo em nada mas se eles forem do mesmo tamanho que é o meu caso então você é uma pessoa pacífica bondosa e que não gosta de confusão é muito fiel e organizada então eu sou bonita porque o meu indicador é maior eu também sou a teoria diz que eu sou traída então eu vou mudar porque o jogo é meu não pode mudar a teoria tô nem aí ai meu celular meu celular Oi gente decidi ontem que quero ser modelo então hoje eu decidi que vou colocar o meu sonho em prática aqui junto de vocês para nós nos tornarmos modelos juntos internacional porque eu quero ser internacional eu tô muito animada para me tornar uma modela então eu vou tirar uma foto para a minha futura agência que eu vou me inscrever agora tá aqui a minha foto que eu acabei de tirar tá vendo o cenário igual mas acho que eu vou fazer uma ediçãozinha né pra assim dar um up na foto vou abrir junto com o meu pack na foto é que eu trollei ele um dia e coloquei ele aqui, ele tá retado mas vamos continuar vou abrir a Play Store CapCut você pode baixar na App Store também vou colocar aqui um novo projeto que eu vou editar foto né agora vou em estilo apertar em estilo vou escolher esse aqui que eu desenho animado de jogo editei basiquinho para a gente não enganar a nossa agência estou bastante animada para enviar a nossa foto gente, agora eu vou me inscrever cabelos castanhos olhos castanhos altura 1,70 porque se eu falar 1,55 eles me expulsam da agência agora é só aguardar para ver se eles me escolhem e provavelmente eles vão me escolher então semana que vem eu já vou vir aqui para vocês como uma nova modela do Brasil e do mundo beijos eu amei conhecer vocês mas eu vou desistir dessa vida de vídeos para me tornar uma modela posso entrar professor pode, pode Kenia pode entrar oi Kenia por que você está estranha que? eu? não claro que não então tá né vamos descer para o intervalo Kenia? não tá muito sol vai você depois eu vou tá bom tchau Kenia tchau tchau Kenia e agora o que que eu faço? posso colocar mais batom para ver que é sangue que? ah eu posso colocar uma música na resto também para dar uma de suspense assim meio dramática Kenia o que você está fazendo sozinha aí? vai brincar com seus colegas eu sou uma vampira Amém. 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 Pare de gritar, que coisa feia, uma menina dessa idade fazendo escândalo. ela na rua? Olha só, tá vendo aquele moço ali? Pois é, ele toma conta daqui e ele vai te levar embora. E aí você nunca mais vai me ver. Você quer isso que ele te leva embora? Não é, moço, que você vai levar ela embora se ela não parar? Vou. Você vai parar ou você vai com o moço? Eu vou parar. Tá bom, então vamos. Avisa pro moço que eu não vou com ele. Obrigada, moço, ela não vai com você não, tá bom? Vamos. E aí, isso aí é bom? Uhum. E é de quê? É de vinagre. Hum, vinagre. Eu adoro vinagre, sim, bota pipoca e tal. Mas aí, você comprou onde? No mercado aí perto. Você quer um pouquinho? Ah, se você insiste, eu quero. Ai, você comprou pra gente? Que fofa. E aí, sabe? Eu sempre passei fome a minha vida inteira. Você passou fome? Não, assim, sabe? Fome, fome não. Mas é que minha mãe não foi me deixando comprar salgadinho, essas coisas. Eu sempre passei vontade. Ah. E eu também não comi hoje. De manhã. Tô morrendo de fome até agora. Você quer? Ai, nossa, muito obrigada. Muito obrigada. Você é um anjo, tá? Você caiu do céu. Quer um pouco? Não, obrigada. Ai, um panetone. A casa eu já queria. Ai, gente, obrigada. Tá. Ok, só tem isso? E o fone que eu pedi da Apple, sem fio? Tá bom. Você sabe que lançou 12, né? E me compraram 11 mesmo assim. Tá. Porque amarelo? Se eu me comprei frio de rosa. Ah, não tem rosa desse? Não importa. Eu quero rosa. Minha mãe quer falar com você. Tá, tá. Fala pra ela que eu já tô indo. O que você fez? Sei lá, o que que ela quer? Não sei. Alguma coisa você fez. Eu não sei, eu não sei. O que que eu fiz? Não sei. Ai, não. Vai embora, vai embora. Minha mãe quer falar com você. Não tem jeito, né? Você não sabe ficar quieto. Só faz merda. Só faz merda. Dá pra você me deixar em paz? Por favor, isso. Vai embora. Fecha a porta. Fecha a porta. Demônio, fecha a porta. Minha mãe disse que ia falar com você. Tá, tá. Já tô indo. E é muito sério. Tá. Porque ela tá muito estressada, sabe? Ela tá com... Um chinelo. Que ela não pegava faz um tempão. Sério? Pois é. Eu acho melhor você ir. E eu ouvi que você vai ficar sem charolá. E sem videogame, talvez você... Se você não se comportar. Uhum. Eu ouvi. Eu acho que é verdade. E aí, tudo bom? Nesse vídeo, você vai aprender sobre regras do mundo que você provavelmente não sabia. Eu também não sabia. Até esse vídeo aqui. Você sabia que na França é proibido... Exatamente. Beijar na estação de trem? Essa regra foi criada em 1910. Porque os trens demoravam muito de sair. Porque o povo ficava o quê? Dando beijo em despedida. Aí as autoridades falaram. Bora acabar com essa palhaçada. Que a gente tem horário pra sair aqui o trem. Mas fique tranquilo. Porque lá tem essas zonas aqui, ó. Com esse cartaz que é permitido. Gente, com essa aqui eu fiquei realmente preocupada. Não sei se é verdade. Mas dizem que na China não pode resgatar quem tá se afogando. Lá eles levam muito a sério a questão do destino. Do que foi planejado pra vocês. Então se você tá se afogando... É isso aí, né? Polêmico. Essa aqui definitivamente é a minha preferida. Sabia que lá em Samoa é proibido o marido esquecer o aniversário da esposa? Lá se o homem esquecer o aniversário da esposa, provavelmente ele vai ser julgado. E vai ter que denizá-la. Ai, se isso faleceu no Brasil... E é isso que eu tava te falando lá no começo da gestão. Que que eu tô fazendo aqui? A gente acabou de comprar um ingresso pra assistir o filme. E é isso que eu tava te falando, entendeu? Ele não sabia. Ah não, Marquinhos, o trailer começou. Só na hora do filme. Eu que comprei a pipoca, esse idiota. Que cidane! Mas o que é isso? É o outro universo. Entende? Como é que eles foram parar aí? Você não assistiu o começo do filme, não? Eu vi. O que é isso? Estranho. É o Homem-Aranha. É. Uhul! Rulara, essa é a melhor parte. Olha, olha. Já vi essa cena na internet. Ele vai dar um tiro no outro. Cala a boca, para de dar spoiler. Isso, eu tô comentando. E ele vai morrer. Pô, mano, eu vou descer até aí pra te dar um muro. Gente, eu esperei anos. Eu esperei anos da minha vida pra ver esse filme. Eu juro, se vocês não pararem de conversar. E se vocês não pararem de conversar. Mamãe, você vai me dar pegando fogo. A pipoca ficou pronta, ó. Eu quero, me dá aí. Quer a Maria Alice? Uh-uh. Quero minha água. Cadê minha água? Não. Quer pipoca, pai? Quero não. Meu Deus. É, vou ter que fazer um dever de casa aqui. Vou nem prestar atenção nessa parte. Gente, como essa parede é branca. Eu nunca tinha reparado. Siri, faz alguma coisa. Me tira daqui. Queria tanto entrar nessa parede. Mãe, eu vou no banheiro, tá? Eu vou entrar nessa parede. Que é isso, menino? Pode ver um filme nessa casa? Que fica assim. Rapaz, cena linda. Miga, eu te achei no TikTok. Me achou aonde? No TikTok. O aplicativo que grava vídeo. Eu não sei do que você tá falando. Como eu sei? Você não sabe o TikTok. Eu achei sua conta aqui. Vi vários vídeos seus. Eu não tenho conta no TikTok. Eu não sei nem o que que é isso. Cara, como é que eu vou pegar um vídeo seu? Eu não tenho TikTok, tá bom? Essa joga não vai parar. Assim não dá. Assim não dá. Não dá. Agora, agora. Inhônia! A coroa do rei de Portugal. A coroa do rei de Portugal. De Portugal. Agora vai. Ai, tô com fome. Oi, oi. Não, eu queria saber quem cai na prova de amanhã mesmo. Hum, que o professor falou semana passada. Semana passada. O que é que ele falou mesmo semana passada? Pai dedinho. Oi, ai. Tá caindo. Gostei daquele filme lá que tá todo mundo chorando. Se chama Se Nada Acontecer Te Amo. Quer dizer, se alguma coisa... Peraí. Se chama Se Alguma Coisa Acontecer Te Amo. Eu li errado. Gente, parece que minha Netflix tá com Português de Portugal. Por isso que eu não tô entendendo. Super diferente pra eu não entender alguma coisa. Certeza que eu não vou chorar porque eu não choro com filme nenhum. Nem de cachorro. Pra você ter noção. Nem de cachorro. Que eu fico triste, mas não choro. Tô tensa. Se o gato morrer, anota zero. Não tem fala. É isso, não tem fala. Por favor, que não seja o que eu tô pensando. Se nem o que vai acontecer, já tô arrepiada. Só imaginando. Perdeu o bebê. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Eu não quero mais ver. Eu não quero mais ver. Mentira, eu não choro. Eu falei que não choro. Eu não choro com filme. Não tenho sentimento. Cala a boca, cala a boca. Oi, boa tarde. Boa. Peraí, amanda. Peraí. Fica aí. Fica quieta. Tem sorvete, tia? Sim, no caso aqui é uma sorveteria. Oi, desculpa. Eu quero ir de baunilha. Baunilha? Baunilha é muito ruim. Baunilha é bom sim. Cala a boca. É. Vai querer qual tamanho? É, pode ser do grande. Hum. Olha, cala a boca. Vocês são muito hipotistas, idiotas. Só isso? Você vai comer no Mac, né, amanda? Eu não vou com você não, tá? Essa ladeira é muito grande. É só isso. Vai pagar em cartão ou dinheiro? Dinheiro. João Pedro, você pegou minha carteira de novo. Me devolve. Ai, não. Me devolve a minha carteira. Eu não peguei. João Pedro, João Pedro. Volta aqui. Ele pegou minha carteira e fez uma coisa. Não fui eu. Sai daqui. Sai. Mãe, acho melhor você me buscar. Eu nasci em Los Angeles, nos Estados Unidos. Sim, gente. Nasci nos Estados Unidos. E, por incrível que pareça, eu nasci no mesmo dia do meu melhor amigo. Nossas mães eram, tipo assim, melhores amigas. Então, a gente viveu como se fosse gêmeo mesmo. O que a gente mais amava de longe, fazer junto, era dançar. A gente amava dançar. A gente ia naqueles casos de jogos só pra ir naquela maquininha que tinha de dançar, sabe? Só pra isso. A nossa infância foi incrível. A minha infância queria voltar no tempo. Até que minha mãe ficou doente. E, claro, que isso abalou parte da minha infância. Pra vocês verem, eu lembro até hoje a primeira vez que eu visitei ela no hospital. Aos 11 anos, eu descobri que eu era muito boa em futebol. Aos 14, eu dei meu primeiro beijo, me menstruei e minha mãe morreu. Aos 16, eu descobri que eu tava gostando do irmão do meu melhor amigo. E a gente sempre foi tratado como irmão. Depois disso, foi uma confusão. E se você quiser saber o final dessa história, assista o filme Barraca do Beijo. Uh! É, prof, só uma coisa. É, o senhor esqueceu de cobrar as atividades que o senhor pediu ela passar? Cala a boca, Mariana. Ah, não, velho. Que é, gente? Isso eu tô falando a verdade. Não fez, não fez. Ô, Gabriele! Fala mais alto, não dá pra escutar nada aqui do fundo. Hã? Nossa, a menina fala muito baixo. Quê? Canetinha? Ai, desculpa. Essa outra cita vermelha é feia hoje. Esqueci o estojo em casa. Que bora foi essa? Ah, a Júlia caiu ali, ó. Sua dã. O que é que? Vai feia não, feia não, relaxa. Silêncio! Professor, não, pera aí, é necessário, é necessário. O que que veio primeiro? A fruta laranja ou a cor? Nossa, João, como você é burro. Óbvio que é a cor. Ai, eu tô muito animada. Pra quê? É pro aniversário da... Pro aniversário de quem? Catrina, não sei se você foi convidada. Me dá isso aqui. Aniversário da Jennifer. É. Eu não tô nesse grupo. Quer saber? Eu vou entrar agora. O que que você vai fazer com o meu celular? Calada. Jennifer, se você não convidar a Catrina, eu não vou pro seu aniversário. Isso seria muita falta de consideração. A Catrina é uma ótima menina. Mas eu quero ir. Mesmo que a Catrina tenha te prendido num banheiro da escola, você não pode guardar rancor das pessoas. Enviar. Se você falar pra alguém que eu fiz isso, você tome cuidado na esquina, porque você sabe que eu ando com o povo do terceiro ano, né? Você sabe. Aham. Manda o áudio. Tudo bem. Vou colocar a Catrina no grupo. Ai, querida. Você tá bem? Cadê sua mãe? Tá perdida? Quer que eu ligue pra ela? Você tem o número dela? Você consegue me ver? Claro. Você tá sozinha? Não era pra você conseguir me ver. Ninguém me vê. Como que ninguém te vê? Será possível? O que tá acontecendo? Eu falei que ninguém te vê. Catrina! A próxima vez que você subir no mercado, eu vou te deixar ir, minha filha. Tudo bem? Vamos embora. Vamos logo. Tchau. Tchau. Que horas que a gente vai? Peraí, deixa eu só trocar de roupa que a gente vai. O que você vai vestir? Mas quem que se importa? A gente só vai na padaria. E vai pelada? O que que tem? Você me diz o que que vai vestir? Acho que eu vou pôr aquela blusinha branca de ringue e uma calça skinny. Calça skinny. Ué, o que que tem? Nossa, sem condição de calça skinny. Imagina quem saber que eu tenho irmã cringe que nem você. Tá, coloca outra calça. Não, peraí, peraí, peraí. Hum. E esse cabelo? O que que tem no meu cabelo? Parte ele. Tá partido. No meio. Não. Parte, senão eu não saio de casa com você. Feliz? Bem melhor, obrigada. Ô cringe, peraí. Por favor, não comenta com ninguém que você gosta de friends. Ou sobre seu vice em café. Ou que você usa vírgula, ponta, exclamação, letra maiúscula. E por favor, não deixa ninguém descobrir que você escuta raça negra. Nossa, isso pra quê? Porque é cringe. Quer saber? Eu posso ser cringe, mas pelo menos eu podia encostar nos meus amigos da escola. E você que não é aula presencial tem. Pegou pesada, hein, cringe. Eu sou idiota. Eu sou idiota. Eu sou idiota, mãe. Eu nem coloquei esse vídeo aqui nos 60 segundos. Agora o tempo tá acabando. Eu não posso falar o que eu quero, gente. Desculpa, eu coloquei a câmera errada. Isso é idiota. Então, eu não vou apenas te dizer se é bom. Eu vou fazer... Eu vou fazer um cuscuz pra você ver. Isso mesmo. Eu sei fazer, não sei fazer. Minha mãe vai fazer, vem me ajudar. Vai, fala. Duas xícaras de flocão de milho. Esse flocão é bem assim, grossinho, ó. Uma colher bem pequenininha de sal. Mistura bem. E agora com uma xícara de água. Duas de flocão, uma de água e uma colherzinha de café. Assim, um de sal. Mexe-se com o segredo, com o suízer, mexe. Dá água na panela. Você vai fazer ele agora em banho-maria, assim, ó. E dá um vapor, ó. Com água dentro na panela, né? A gente se adaptou aqui a panela porque aqui na Espanha não tem cuscuzera. Aí passa manteiguinha. Pesada de azeite, pai. Muito bom. A gente ficou com um sessentaio. A gente é muito bom. Eu não sei direito o que você quer que eu conte. Porque, assim, era mais fácil de falar uma coisa específica, entendeu? Porém, eu sou muito enrolada, mas eu vou tentar resumir a minha escola aqui pra você. Você falou que sua escola é muito estranha, mas meninos, eu acho que toda escola aqui é estranha pra gente. Porque, é sério, primeiro já começa com uma bagunça. Que era um negócio de jogar coisa, tacar aqui, tacar aqui, tacar ali. E eu ficava nervosa, achava que ia acertar em mim. Uma vez jogaram água no chão, professora caiu, falei, essa mulher vai morrer. Outra coisa também, jogavam coisa no ventilador, o ventilador girando com a linha, achei que ia ser enforcada. Essa é a minha escola até que é mais tranquila. Agora, com o corona, meio que mudou as coisas. Mas, tipo, antes, a gente que trocava de sala e os professores continuava, tipo, era uma sala pra cada professor. Isso aí é uma coisa diferente do Brasil. Porque no Brasil a gente tem a mesma turma o tempo todo e os professores que mudam de sala, né? Outra coisa muito estranha que eu achei aqui é esse negócio de nota, sabe? Porque lá no Brasil, pelo menos na minha escola, tinha um sentido. Aqui, meio que eles colocam a nota que eles querem. É uma bagunça, até hoje eu não entendi, gente. Eu estudo pra nada, né? Porque eu não entendo. É, tá, concentra, concentração, João Vinícius, vai. É, vou fazer algumas perguntas pra ver se você aprendeu mesmo, tá certo? Pai, cadê o carregador? Não sei, pergunta pra sua mãe. Pai, posso sair? Pergunta pra sua mãe. Pai, posso comer o resto do bolo? Ó, eu acho que o melhor é você perguntar pra sua mãe. Tá, essa aí é a nossa zona de conforto. Se você não sair daí, você nunca vai ter problemas. Mas se você quiser sair um pouquinho, você pode falar um... Ah, se sua mãe deixar, eu deixo. Aprendeu comigo ele. Tá, e se a mãe não estiver por ali, você pode falar o quê? Aproveita que sua mãe não tá por aqui. Agora a frase que a gente mais gosta de ouvir? Puxou, pai. Orgulho! Tá, agora o seu filho te pediu pra você levar ela em algum lugar. Na hora do jogo? Exatamente. E se eu não gostar de futebol? Ah, eu não sei. Pergunta pra... Beada da cozinha. Só tem um pouquinho, então não vai fazer a diferença. Vou tentar beber esse... Uh! Vou tentar beber isso tudo aqui. Só tem um rachinho, mas pra mim é muito. Vou tentar beber isso tudo aqui. E um gole... Uma virada, você entendeu? Tá duvidando da minha pessoa? Vou até anotar essa palavra aqui, ó. Chique, né, gente? Chique. Olha o papel que ela tem. Finge que é um papel de seda, tá? Não vou abandonar pra não. Papel tirado do rio das ilhas de... Dessa aí mesmo. Dia 240. Tentando escrever a maior palavra do mundo. Faltam 50 mil letras. Gente, olha o tamanho disso. Pelo amor de Deus, quem que inventou essa palavra? Você vê que tem alguma coisa errada quando o significado da palavra é menor do que a própria palavra. De uma vez, vai. Pneumontramicroscópico-silico-bulcânico- Tico... Pra dar um discurso, gente, olha só. Pneumontramicroscópico-silico-bulcânico- Pneumontramicroscópico-silico-bulcânico- Agora vai. Pneumontramicroscópico-silico-bulcânico- Sassilhasse, sua vez. Ô, desculpa, me atrasei. Tava naquilo é maneira. Tá tudo bem? Tá tudo anda, fubeia consagrada Maravilhoso Mas maravilhoso por que, gente? Sei lá, só tá maravilhoso Ah, tá maravilhoso Maravilhoso, e você fala que tem mais de 30 atividades Pra você me entregar? Mas era pra hoje? Não E o tom tá ótimo, tá o que? Tá wonderful Tá, vamos pras perguntas, né? Qual a sua profissão dos sonhos? Eu crio lugar no testamento de alguém rico Oi? Pra que me tira, minha amiga? Ou eu quero herdar alguma fortuna Ou eu quero vender minha arte na praia Tipo, umas praias bem longe, assim, tipo, maldita E vai lagar tudo pra trás Ó, tá me jogando praga aqui, canceriana Não, eu concordo com ela, você vai lagar tudo pra trás? Não, se vocês quiserem, vocês vão comigo Ô, peixe com a pata, você quer então, hein? Tô de boa, vocês tão de boa também, gente? De boa, de boa, e você é todo mundo de boa Frouxos, blá Gente, vamos parar de palhaçada Porque eu tô me sentindo uma palhaça aqui Eu tava tentando ficar quieta, mas Toda vez isso acontece Provavelmente você ou vocês que tão comentando isso Não me segue, não vê meus conteúdos Porque, gente, eu tento sempre fazer Conteúdo original, universo paralelo, menina maligna Mas é óbvio que eu não tenho ideias infinitas Queria ter, queria, queria muito Ter ideias infinitas e originais, sempre Mas todo mundo que cria conteúdo aqui E que, principalmente conteúdo tipo o meu Que você tem que pensar muito antes de fazer Porque é tipo uma historinha, né, gente? A gente tem que pensar antes de fazer Não vem no brato do nada a ideia E é difícil sempre estar tendo ideia original Fazendo vocês rirem Porque, gente, não é qualquer vídeo que vai dar certo Tem que ter um planejamento E é por isso que existe o IB, né, gente? A gente vê um vídeo que parece que o nosso conteúdo Reproduz do nosso jeito e dá o IB pra pessoa Que é uma inspiração Não é uma cópia É uma inspiração Você se inspirou na pessoa E você vai fazer o vídeo do seu jeito Mas é um vídeo parecido com o da pessoa Porque você se inspirou Normalmente eu não faço vídeos inspirados Em criadores de conteúdos brasileiros Porque eu acho que já tem o vídeo Em português Então não tem o que eu fazer E quando eu tô sem ideia Eu sempre vou ver os vídeos da Chris Que é canadense Então eu me inspiro muito nela Então eu penso assim Tem gente que não entende inglês Então eu pego o vídeo E faço em português E dou o IB pra ela E toda vez que eu dou o IB pra ela Alguém vem me dizer Que eu tô copiando o Jorge, né? Que eu nem conhecia ele Eu fui ver um vídeo dele Depois que vocês começaram a falar Que eu tava copiando ele Teve uma vez, gente Que eu fiquei quieta Mas não devia ter ficado Porque teve uma vez Que eu fiz o vídeo primeiro E ele fez o vídeo depois Eu pego a inspiração dela Ele também Só que eu fiz o primeiro vídeo E ele depois E me disseram que eu copiei ele Como se o vídeo não existia ainda Quando eu fiz Então que copia é essa, gente? Eu previsto futuro agora Porque sempre que eu pego o vídeo dela Me falam que eu tô copiando ele Mas, gente IB é de quem você viu Por que que DC não tem esse problema? Sempre que é dancinha As pessoas copiam, né? Não copia Mas faz a dancinha de outra pessoa Do seu jeito E ninguém fala nada Só que quando é IB Todo mundo fica implicando Pelo amor de Deus Ninguém tá copiantando aqui, gente Nenhum criador de conteúdo Pelo amor de Deus Uma vez me falaram Que eu copiava todos os vídeos dele Mas eu nem assistia Eu conheci por causa de vocês Que ficam falando isso nos meus vídeos Isso de copiando sua arte Deixa eu falar uma coisa pra você Não existe arte 100% original, tá? Arte sempre é inspirada em alguém Arte é cada um fazendo do seu jeito Mas inspirada em outra pessoa Eu quero perguntar pra vocês Quando eu não consegui criar uma ideia original Não é pra postar vídeo, então, né? Pra deixar vocês sem vídeo E não dar IB pra ninguém Ficar sem postar Quando eu não conseguir criar uma ideia original Não faz sentido Eu sei que tem gente Que não tá arrumando essa confusão Que entende IB Mas tem gente que não entende O que é IB E é isso Vamos todo mundo aqui se copiar Contanto que dê IB Tá tudo certo Sobre isso Tá tudo bem Verde Olha, aqui é onde eu gravo vídeo de professora Ali, ó Naquela porta ali Aqui é o quarto do meu irmão Não sei porque eu acho que os vídeos de professora Ficam melhor aqui Olha ali, ó A fotinha dele No caso, eu gravava aqui, né? Porque agora eu quebri a janela Eu acho que nunca mais vou deixar entrar aqui Vocês não tão conseguindo fechar Tô pendurada aqui pra fechar Não tá fechando Olha o armei Que que eu fiz pra fechar a janela Meu Deus Será que ele vai receber? Esse é meu armário Que eu gravava alguns vídeos também Agora eu não quero votar Mas eu gravava muito Eu esqueci de continuar o vídeo ontem Então estamos aqui hoje Na cadeira onde eu gravo vídeo de mãe E aqui é tão amada a porta Que todo mundo pede pra fazer os vídeos De comemoração Ali, olha que portinha linda Vem, vem, vem Pode vir Aqui, manda um beijo pro pessoal Sentindo muito sua falta Oiê Vim aqui rapidinho contar uma história Pra quem? Pra vocês Vocês vão odiar Mas espero que gostem, né? Que agora eu comecei O dia que eu roubei um barco Que tá mais pra esse barco Então não fique emocionado não Do condomínio da minha avó Tava eu lá Linda e maravilhosa Minha amiga Mari Minha amiga Quillity E a gente tava andando lá Pelo condomínio sem rumo Sem nada pra fazer E lá tem uma lagoa Que é essa lagoa aí Mas não pode entrar Só que bem nesse dia aí Os trabalhadores esqueceram De que? De amarrar o barco E vocês já sabem o que o Ted Faz com o ser humano, né? A gente olhou bem Bem mal pro sinal E fomos lá atrás do barco A gente pulou no barco A gente pegou o barco Empurrou o barco E sentamos no barco Podia ter terminado aí, né? Só que a felicidade durou pouco Porque no meio da água A gente lembrou que tinha nada pra remar Ana Beatriz, querido Preciso falar com você O que foi? Eu e seu pai Estivemos conversando E decidimos nos mudar Pra Nova York O que? Eu sei que é difícil Mãe, mas E a faculdade? E os meus amigos? E o Thomas? Querida, você vai poder visitá-los Quando quiser Não, eu não quero falar com você agora Eu preciso ficar sozinha Eu preciso pensar Ana Beatriz Levanta Que a gente tá indo pra Nova York A gente tá indo pra onde? Pra Nova York Vai arrumar a mala Que a gente tá sem tempo Tá arrumada já Como é que tá arrumada? Desde quando que tá arrumada? Desde que eu nasci Eu vou falar uma coisa muito séria Pra vocês aqui em casa Tô me escutando Mas tua mãe Que a gente pisou É só good bye Hello Paz, faz cara Minha filha Eu acho que você não vai ficar bem Que eu vou ficar bem Eu vou ficar bem E seus amigos? Vamos superar Isso Não, deixa o número a gente não ir Mulher a gente vai, tá? A gente vai sim Oi, tudo bem? Qual que é o seu problema? Tô de garganta Ó, você faz assim Você toma um chá Que passa tudo Você aprendeu isso na faculdade Não, não Foi com a diretora da escola Que eu estudei Toma um cházinho que passa Então tá, cházinho Olha, eu tô aqui com seus exames Você tem uma leve fratura no dedo Mas eu tô com dor de estômago Ah, era mesmo E o que que é isso? É, isso aqui foi outra mão Que não é a sua Foi a minha Doutora, como é que ele tá? Amiga, eu fiz todos os testes E ele passou Ai, que bom Graças a Deus Passou dessa pra uma melhor Tô zoando Daqui a pouco ele entra aqui na sala Senhora, escrevi aqui o que você tem que tomar Você não vai entender nada Porque eu escrevi em código Só pro farmacêutico entender É uma lei Tá? Bom dia, oitavo ano Bom dia Que barulho é esse? Meu Deus Ai, gente, desculpa Que quando eu tô entediada Eu fico assim, batendo as unhas Maria Clara Maria Clara Oi, fala Olha aqui Ontem fui na sala do sexto B, né E aí tinha um menino assim Tipo você, amiga Com esses cabelos lourinhos assim E ele era muito parecido com você Aí eu falei assim com a diretora Ai, o que que é isso? Você colocou unha? Você gostou? Adorei É de gel, é nova Ai, meu sonho colocar Vou pedir pra minha mãe Como é que você consegue escrever assim? Ai, é fácil Depois você se acostuma Como é que você limpa a bunda com essa unha? Do mesmo jeito que você limpa a sua Como? Não limpando Unha de verdade é postiça? É de gel Ai, eu não gosto de unha de gel Quebra muito fácil Isso porque você nunca teve a oportunidade de usar Por isso você tá falando isso Ô, Matheus Eu acho melhor você me respeitar Porque se eu meter essa unha no seu olho Você fica sério Gente, a Rebeca tá chorando O que que foi? Eu não quero falar sobre isso Aconteceu a pior coisa que poderia acontecer Eu tô ficando preocupada com você O que que aconteceu? Minha unha quebrou Ai, que drama É o seguinte É o que eu mando aqui Zanetinha você vai fazer a parte escrita Júlia você vai apresentar Lara você vai fazer o resumo E eu Eu não quero apresentar Não me importa O grupo é meu Não é meu Mas é o que eu tô organizando Então vamos seguir as regras aqui Tudo bem? Oi, Gi Oi Então, Gi Você sabe, né Eu vou muito mal em matemática Você vai muito bem Quer entrar no grupo, Bárbara? Oi, eu quero Janete, você fez o resumo que eu pedi? Ah, você me pediu o resumo? Foi Ah, eu fiz não Você olhou o grupo Ixi, menina Nem tive tempo Comprou a tesoura? Não Tá, pelo menos você imprimiu Janete, a apresentação é hoje Gi, meu amorzinho Aqui nessa terceira linha Você botou uma cor rosada Amarela, sei lá Não gostei Bota a vermelha Você quer fazer essa parte, então? Não, não Você faz bem melhor do que eu Eu só tava te falando assim Bora, meu Brasil Bora pra cima Criança O jogo já começou Pô, vocês nem esperaram a gente, né? É, pai Volta aí um pouquinho na moral Como assim, meu filho? Isso aqui é futebol Isso aqui não tem esse negócio de voltar, não Nossa, que má vontade Gente, eu acho que eu tomei muito guaraná Pausei pro banheiro rapidão Não dá pra pausar Isso daqui não é streaming, não, gente Isso aqui é ao vivo Ao vivo? Como assim? Ao vivo Que o jogo tá acontecendo agora Ah, saquei Ela tá falando que tá em live Live eu não conheço Ah, pelo amor de Deus Alguém tem que avisar o técnico Pra trocar de zaguero Relaxa, pai Se é live dá pra mandar um superchat avisando Olha lá, véi É o Canarinho Pô, que massa Mano, a gente pode comprar o NFT, por favor É rebelde? Gente, vamos prestar atenção no jogo Mano, aqui tá falando que o Guarana Atlético É o patrocinador oficial da torcida brasileira Eu acho que o Canarinho é o NFT de todo mundo, véi Mano, então a gente pode conseguir de graça Alô Para de dar spoiler Que eu ainda nem terminei de assistir o primeiro tempo Alô Érica, você está onde? Pela escola Hum, tá, tchau Tá bom, tchau Ai, que frio Quem é você? Eu sou o ceifador Ceifador? Apareço sempre que sua morte está perto Eu vou morrer? A sua mãe vai entrar em casa em 5 minutos E você estará na cama dormindo Sendo que falou pra ela que estava na escola Vou pra escola agora? Hum, hum Nossa, que frio Ceifador? Quem? Você Você vai tropeçar nessa casca de banana Juliana, sou uma educada Cate essa casca de banana agora Quer jogar baleado, Érica? Eu não sou muito boa, não Tem problema, não Tá, então eu vou, né Ai, meu Deus Tem certeza? Eu não vou mais jogar, não, viu Ai, finalmente cheguei em casa O que foi agora? Eu estou no meu quarto, segura Sua mãe está chegando E o que é que tem? Você não descongelou o frango Ai, meu Deus Não, não se incomode Érica Eu sou sua mãe Mano, vocês viram que a Bruna Marquezine vai fazer um filme da Marvel? Da Marvel? Não é Marvel, não Acho que é Peraí Hum, tá vendo a da DC Isso, é verdade Sabe aquele clipe da Anitta envolver? Tá batendo uns 100 milhões de visualizações Hum, 100 milhões nada Então quanto, então? Peraí 108 milhões Bem diferente Meu Deus, eu não paro de tossir Hum, há quantos dias? Tem uns dois dias que eu estou assim Pode ser hemorragia, viu É melhor você ir no médico Que nada, deve ser só uma gripe É hemorragia e você só tem 6 horas de vida se não for no hospital Na prova vai cair revolução grega É revolução francesa Óbvio que não Quer ver? Pesquisa aí E aí? Esses sites não são confiáveis Pergunta pra professora Ô prof Diga Posso sair mais cedo da aula hoje? Faltando assim uns 15 minutinhos? Por quê? É que eu tenho a apresentação geral do balé Ah, então tá certo Obrigada Ah, que sortuda Que que é isso? O coque, né doida É porque assim, no ensaio geral é muito corrido Então não dá tempo de fazer E no carro fica balançando Então é muito ruim Segura aqui pra mim Isso é maior, é? É colando, é maior não E você vestiu por baixo? É porque assim, é só chegar lá no balé E tirar a blusa da escola, entendeu? Porque às vezes não dá tempo assim De me arrumar Mulher, ajeita essa postura Pelo amor de Deus Minha professora Ângela Ia te matar se vestisse você assim Virou Sorriso Cabeça O que que você tá fazendo? É meu solo que eu vou fazer Tá vendo? Tá tão na minha mente Que eu fico repetindo E eu nem percebo O que que é isso? Minha sapatilha de ponta Meu Deus Eu posso usar no intervalo? Claro que não, né? Você sabe que você pode Lesionar sua coluna Se você colocar isso aqui Sem estar preparado Aff Gente, já deu minha hora Vou ensaiar, Ju Ô mãe Oi Quem é seu filho preferido? Filho preferido? Mãe não tem essas coisas não, minha filha Mãe ama todo mundo por igual É verdade? Claro, minha filha Agora pega aí meu celular E liga pros seus irmãos Que eu acabei de arrumar a mesa Tá bom Como é que essa foto Pera aí Foi vocês, né? Que ficam mexendo em você Eu nem vejo Eu nem vejo Olha só O celular é meu E vocês ficam mexendo Ai, ai Antes tava uma foto linda De uma paisagem Tipo sol Mas vocês botam a foto de vocês? Mas ela nem sabe usar Vai chamar suas irmãs Pra comida Eu tô fria Vai logo, vai logo Vou fazer chamada, hein? Jéssica Presente Mariana Luiz Sim Fernanda Oi, Pró Tô aqui Tá linda hoje Adorei sua roupa Maria Eduarda As duas tão indo, então Tá É, Vitor Ausente Brincadeira, viu? Pró Na volta Falta em mim Não, na moralzinha Na pra descontrair É, Ana Júlia Ana Júlia Suspeita número 1 Branca Deboche Filme Branca Deboche Sete Procurados O que eu tô fazendo aqui? Senhora, não se faça de inocente Mas eu sou inocente A sua história não bate com os fatos Eu não minto, senhor Quem entraria na casa de sete caras desconhecidos? São meus amigos E criminosos também Você alega que estava fugindo, correto? Eu Tava procurando babosa Fugindo de quem? De ninguém Mas a sua madrasta não mandou de perseguirem? Pelo amor de Deus Quem inventou essa história? Assim foi a Rapunzel Então a senhora pode falar com os animais? Nós estamos conversando Não estamos Estamos? Então pronto Já que a senhora gosta de maçã Não Inclusive nunca comia, acredita? Mas ela não foi envenenada com maçã? Que isso? Então a senhora sabe cantar Seu amigo Atin tem rinite? Eu não sei, senhor Agora precisamos de uma foto Ah, desculpa Tá liberada, dona Muito obrigada, senhor Investiga, Merida Good bye Teste surpresa Que? Eu não me importo que a prova esteja marcada pra amanhã Eu quero fazer ela hoje, entendeu? Ei, você tá colando? Parabéns Quem não sabe fazer, copia mesmo Amigo, desculpa Mas quem ainda cola escrevendo no braço? Sabe o que que é isso? É que vocês não fizeram o EAD, entendeu? Porque se tivesse feito Ia ter grupinho do WhatsApp pra colar Esper Oi Ah, não sabe a questão? Period Oh my god I can see the new girl Sil, sil, silêncio Sil, sil Poxa, ninguém me respeita nessa sala Aqui, toma Tira uma foto minha chorando Pra eu postar com a hashtag Vida de prof Amiga, tu cortou meu pé? E a minha rasteirinha Não temos ela aqui, meu amor Eu não gastei 100 reais em uma rasteirinha Pra você não botar ela na foto, entendeu? Zero Zero desde já Já aviso logo, hein? Me diga que você é milionária sem dizer Eu sou milionária Então, gente Vocês podem começar mostrando o cartão de trás de frente Os números E as senhas Aí eu vou lá e comprovo Nossa, que fome Será que você vai biscoito aqui? Ai, me dá um pouquinho Uhum, pode pegar Obrigada Que outro não? Eu tenho mais aqui na mochila Quer saber? Porque com tudo Eu tenho mais Sério? Pra fazer o que esse final de semana? Nem sei A gente podia marcar de sair, né? E no cinema e tal Não, a gente podia mesmo Chamar todo mundo E tá passando filmes muito bons Olha só Tá morrendo de fome Que pena Se eu não tenho comida em casa Não, animal Se você já foi na minha casa Então pronto É meu Meu Deus Parece até uma morta fome Olha como é que você come Vai fazer o que no final de semana? Ficar trancada dentro da minha casa E não vai descer não? Não Não tô afim de olhar na cara de vocês Então não desça Por mim A gente podia fazer uma festa na piscina, né? Sem chamar aquele povo Não falou que não ia descer? Desce aqui Sai Nota fome Ô véi, onde é que eu tô? Estou na Unifax Da unidade da Lapa E fica pertinho das estações do metrô e da Lapa Eu trouxe minha prima também Que estuda na Unifax Só que ela não estuda nesse campo E agora bora conhecer o campus da Lapa Pra todo mundo aqui se sentir no filme de universidade Depois que a gente passou pela catraca A gente foi direto pra biblioteca A geração Z foi logo pro computador Enquanto eu fui pros livros Nos filmes de universidade mesmo Tudo começa pela biblioteca Véi, e tem tanto livro Que não é por acaso Que é considerada a melhor universidade privada da Bahia Com nota máxima pelo Mac, viu, foca E eu achei super chique também Que tem umas salinhas de estudo E aí dá pra fazer reuniões de grupos de trabalho Sem atrapalhar ninguém que tá na biblioteca E adivinha o que que a gente achou aqui? Uma brinquedoteca A gente pensando Meu Deus, por que que tem uma brinquedoteca aqui? Aí explicaram pra gente Que era pros alunos de pedagogia Mas foi nessa sala.com Que eu realmente me senti num filme Super confortável, com arcondicionado E eu ali, ó, sentando na frente Como se eu nem fosse aluna do fundão E aí no auditório eu fiquei com a vontade De pegar minha nota do Enem E me matricular em alguns dos 150 cursos que tem aqui Direito, administração, TI Então se eu fosse você eu corria pro site da Unifax Pra garantir já a oportunidade de viver a universidade Bom dia, família E aí, tia O que que é isso que você tá comendo? Pizza Uhum, você quer? Eu não, não como essas porcarias, não Tá boa? Tá uma delícia Então me dê um pedacinho dessa aqui Que essa aqui pelo menos tem tomate em cima Mas é pizza do mesmo jeito Totalmente diferente A sua tem bacon Mas vocês notaram que minha pele tá mais lisinha Por isso que eu não tô mais comendo doce Eu não tô mais comendo mais gordura Você não tem falta, não? Nem sinto falta de comer um docinho Não vai oferecer, não? Você quer? Eu vou pegar alguns pra levar pra Julinha, tá? Que eu não como essas coisas, não Mas Julinha ama essas besteiras Ô, tia, você vai almoçar com a gente? Vou não, meu bem Trouxe aqui, ó Minha marmitinha com salada Vocês vão almoçar o quê? Minha avó fez lasanha Altamente calórica, viu? Cheia de massa, né? De presunto Não presta, não Mas eu vou almoçar sim com vocês O que que foi? Ai, meu Deus O que que é isso? Isso o quê? Essa coisa na sua cara Isso? Isso Isso São os meus óculos Isso me ajuda a enxergar melhor Deixa eu ver Ai, meu Deus Você é cega Não, eu Eu não Eu sinto muito por você Não, não Eu não sou cega Entendeu? Por que você tá mentindo sobre isso? Mas eu não tô mentindo Isso não é engraçado, tá? Meu cachorro é cego Eu não sou cega Ah, não? Então quantos dedos tem aqui? Dois Hum Ah, como fico bonita de águas Segura aqui, filha Fazendo favor Peraí, peraí Vai O que que é isso? O que que é isso, minha? Vou pegar um pano É, senão vai me queimar Vou te queimar, minha Isso aqui tá frio, ó Tá vendo, segurando isso? Pega aqui Ela não tava se quentando agora Exatamente, estava, não estava Então agora vai pegar logo Vai, tem muita coisa pra fazer Pega logo Levar comigo Mãe, isso aqui tá pelando Ai, eu tô pelando Uma panela Tudo fresco aqui Cuidado, vai Cuidado, cuidado Acostumado já Tem que fazer tudo sozinho nessa casa Um bando de fresco Um bando de fresco Quente, quente Que isso aqui Que quente Isso é desculpa pra não me ajudar Próximo Bom dia Bom dia não Que hoje eu já tô prevendo Que vai ser um péssimo dia Ah, então eu queria saber Vida amorosa, né? Uhum É que eu tô muito desconfiada aqui Tá traindo Ele tá distraindo Mas ele quem? Que eu não namoro ninguém Então tá desconfiando de quê? Desconfiada que eu não tenho sorte No amor mesmo Hum, realmente não tem não Ó, flor de lótus Que ótimo E no trabalho as portas vão se abrir pra mim? Só sua porta da saída, né? Que esse trabalho seu não vai te lavar pra lugar nenhum Pelo menos eu vou viajar esse ano Andar de bicicleta na orla conta Porque se você contar Minha vida é tão bosta Não, fica calma Toma esse pozinho aqui Esquenta água, mistura e bebe Funciona? Muito Agora vai me pagando Que tem um monte de encalhado ainda na fila Pra eu prever o futuro Duas horas depois Próximo Oi Voltou, querida Dei um murro no meu chefe Me demiti do trabalho E comprei uma bicicleta E por que isso? Porque você disse Eu, eu não disse nada Mas não é pra eu confiar em você? Eu só prever de futuro Eu não mudo, não Não, mas tudo bem Depois daquele pozinho que você me deu Minha vida vai ficar perfeita Aquele pozinho era só de comomila Pra você se acalmar Oi, meu amor Oi, tia Ai, mas tá tão linda essa menina, né? Nem parece aquele neném Que eu pegava no colo Que fica grudada na tia Tá parecendo uma mocinha Parecendo não, né? Já é Eu fiquei sabendo Que você virou mocinha Ai, linda Uma mocinha Traidor detectado com sucesso E alguém poderia me dizer A quem que o autor se refere Neste parágrafo do texto? Vitória? Tá indo bem Tá indo bem Mas Falta, sabe? Falta Aquele pouquinho Falta Falta um pouco Mas tá indo bem Tá indo no caminho certo Aqui tá o caminho Aqui tá você Mas ainda não chegou Entendi Mas falta Mas tá indo bem Tá indo bem Wellington Tava quase Tava quase Tão bem Como Vitória Falta Falta Mas tá indo bem Tá indo pelo caminho Assim Mas não Então, gente Eu vejo da seguinte forma Não é a forma correta Porém Aqui você não tem Como falar na prova Entendeu? Assim O autor dessa hora A vida realmente é uma piada Quando achou que estou bem Aconteceu uma desgraça Rebeca, você é a pretty Girl in Brooklyn Obrigada, Sr. Jeffers Will you accompany me To the mysterious wedding Today? No But, but Rebeca I love you I love you too I love you Marry me, Rebeca No O que foi? Não, nada, nada Fala Não, não é nada demais não Só tive um pensamento Intrusivo agora Pensamento intrusivo? É aquele pensamento Que vem do nada assim Tipo quando alguém Tá falando bem perto de você Você pensa assim Nossa, eu vou dar um beijo Nessa pessoa Mesmo que você não sinta vontade Ou quando você tá com a faca na mão E pensa assim Nossa, você me enfia essa faca No meu irmão Também, pode ser Não é o que eu tenho pensado isso É Ou quando você pensa Em colocar o dedo Dentro da água quente Mesmo sabendo que tá quente Ou quando você pensa assim Meu Deus, o que vai acontecer Se eu jogar esse celular Aqui na janela Mas me fala aí O que você pensou Ah, velho, eu vou falar não Fala não Vergonhoso, velho Nada a ver Nada a ver O que que tem, mano? Não, nada a ver eu falar isso aí Não, não Ah, então faz Faz e é fazer o quê? O que você pensou em fazer Que? Não Se você pensou É porque você tem vontade de fazer Nada a ver Isso aí é só um pensamento, mano Pensamentos nunca são só pensamentos Se você tá pensando É porque vem de dentro do seu coração Pra cá E o seu subconsciente Sabe o que você quer fazer E que decisão tomar Então siga a sua intuição Tem certeza? O que é que eu faço? Faz logo Eu não vou te julgar Tá bom Você que mandou Ai, velho, que maluca E ainda disse que não ia me julgar Crianças Venham aqui Vem Morri O que foi? Eu tenho uma história incrível Pra contar pra vocês Qual a história? É sobre essa casa A casa da vovó Vocês sabem que essa casa É muito antiga, né? Por isso que nem sempre Foi uma casa E aqui era o quê? Era um cemitério Um cemitério? E a casa foi construída Em cima desse cemitério Por isso que a gente Tá rodeada de um monte De espírito Vou falar pra mamãe Não, não, não É um segredo nosso Ai, desculpa Porque você sabe Que isso tudo aconteceu Eu sei Porque eu Sou o espírito De uma galinha Caramba Bateu uma onda forte Tô vendo um macaco Em cima do pote Caramba Oi, sogra Oi, meninas Oi, tudo bem? Você que é a sogra da minha irmã? Sim Sua irmã É a melhor nora Que Deus podia me dar A melhor que Deus tinha no momento Oi? Não A sogra Ela brinca demais É que é criança ainda, né? Venham pra sala Que eu vou servir Uma sobremesa maravilhosa Pra vocês Aqui, meninas Eu mesmo fiz, viu? Ai, sogrinha Que delícia Você sabe, né? Assim, olha A melhor cozinheira ever Ai, sim Minha mãe fica sabendo disso Cala a boca Desculpa De que que é essa sobremesa? É de coco Quer me dar sua? Por que que eu faria isso? Você não gosta de coco? Eu adoro coco Hum, relícia Menina, vocês já terminaram? Sim, pode deixar que eu lavo a louça Eu amo lavar a louça Ai, você tá vendo? Não, pera aí que eu vou ver isso aí Mãe, olha isso aqui Disse que ama Em casa agora é só ela que vai lavar, hein? Oi 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 Eu te trouxe Isso aqui E eu também fiz uma música E se um dia eu te ver Coloca a linça no dedo E vamos pra igreja Saudade de você Será que eu mando? Vai, mandei Chocada Amiga, você não sabe quem tá afim de mim João Não, amiga Que ele me mandou foguinho lá na minha foto Falou que eu meto foguinho Foguinho significa chama Ou seja, chama no direct Oiê Vou gravar uma receitinha Sei cozinhar? Não sei cozinhar Mas brigadeiro todo mundo sabe fazer Só que o meu brigadeiro Não vai ser igual Quer dizer, vai ser igual sim Você vai mudar aqui Em vez de Nescau Vou usar esse aqui Apresento pra vocês Coloca o Que aqui, gente Igual a rivalidade que a gente tem Nescau e Todd Eles tem Coloca o e Nesquik Eu gosto mais de Nesquik Só que o Nesquik acabou E minha mãe comprou o Coloca o Aí eu falei Não gosto Vou fazer brigadeiro Não é que eu não gosto Deixa eu tomar Só que Por que eu tô rolando tanto? Bora fazer brigadeiro Pra quem disse que não gostava Já tá no final Mas sabe o que é? Eu descobri que eu gosto dele quente Profissional nas transições Isso aqui nem vai usar na receita Esquece isso aqui, gente Agora mexe Mexe, mexe, mexe Com as mãos Chiquititas Será que tem alguma coisa errada? Porque tá ficando pronto muito rápido Gente, eu não sei cozinhar Gente, ficou muito bom Então me ouça Então me ouça Então me ouça Então me ouça É isso mesmo Então me ouça também Então me ouça Se você me ouviu, eu falo Se você me ouviu, eu falo Então fala Se você vai parar Você vai parar pra me ouvir? Primeiro, você é uma menina folgada Sou mesmo Take-se Se você me ouça Todo mundo Se você me ouça É isso mesmo Se você me ouça Você vai parar pra me ouvir? Anda, 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 anda